Oi, pessoal! Como vocês estão? Voltamos com mais um programa Viver Bem aqui no canal da Unimed Fortaleza. E hoje o assunto está super bacana. Vamos conversar com a doutora Célia Alcântara, que é reumatologista da Unimed Fortaleza, sobre lúpus. Vocês sabiam que é uma doença autoimune que atinge, em sua maioria, mulheres entre 20 e 40 anos? Fica com a gente, que a gente vai conversar tudo sobre esse assunto. Doutora Célia, eu gostaria de agradecer a sua presença por estar aqui em mais um Viver Bem conosco, compartilhando tanta informação importante. Obrigada, eu que agradeço o convite. Doutora, primeiramente, explique para a gente o que é uma doença autoimune. Então, Ingrid, essa é uma pergunta muito comum. A doença autoimune acontece quando há uma desregulação do nosso sistema imunológico, que é o responsável por produzir os autoanticorpos. A partir desse momento, os autoanticorpos, que seriam responsáveis pela nossa defesa contra vírus e bactérias, começam a atacar o nosso próprio corpo. Daí surgem doenças como, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerodermia, a artrite reumatóide, dentre outras. Doutora, então quer dizer que os anticorpos atacam os órgãos do nosso próprio corpo. E por que isso acontece? Isso mesmo. Não se sabe exatamente por que isso ocorre. Mas a gente sabe que fatores hormonais externos, como, por exemplo, as infecções virais, elas podem desregular o nosso sistema autoimune e, a partir daí, os autoanticorpos começam a atacar o nosso próprio organismo. Doutora, agora que entendemos o que é a doença autoimune, explica para a gente o que é o lúpus. Então, o lúpus é um modelo dessa falta de regulação do sistema imunológico. Ele acontece a partir de uma predisposição genética. As mulheres, elas são mais suscetíveis do que os homens. A partir desse momento, onde há esse desequilíbrio do sistema imunológico, inicia a produção dos autoanticorpos, que podem atacar diversos órgãos do corpo humano. E já que você falou sobre essas inflamações, quais são os sintomas mais comuns em quem apresenta a doença, doutora? Então, como os anticorpos podem acometer qualquer órgão, os sintomas e os sinais, eles são muito diversos. O mais comum inicialmente é a fadiga, cansaço, falta de disposição. Pode haver também queda no cabelo, falta de ar pelo acometimento dos pulmões, dificuldade para urinar ou a urina espumosa. Também podem ocorrer manchas na pele, sendo a mais comum uma mancha vermelha que fica próxima ao nariz, chamada de asa de borboleta. Ingrid, é importante ressaltar que a luz solar, principalmente os raios ultravioletas, eles podem reativar o lúpus e agravar essas manchas na pele devido à fotossensibilidade. E doutora, essa doença, esses sintomas, eles atingem todo mundo, mesmo sendo a doença mais suscetível em mulheres? Sim, o lúpus pode acometer, apesar de ser mais prevalente nas mulheres, pessoas de qualquer idade, homens, inclusive crianças. Nas crianças, em geral, a doença é, inclusive, um pouco mais grave. É importante ressaltar também que as pessoas podem ter diferentes tipos de lúpus. E doutora, quantos tipos de lúpus existem, então? Em geral, nós falamos em três grandes grupos ou tipos de lúpus. O lúpus eritematoso sistêmico, que pega todos os órgãos, o lúpus cutâneo, que fica mais restrito à pele, e o lúpus, que ele é provocado ou induzido por uso de medicações, em geral, mais leve e transitório. Entendi, doutora. Então, existe algum diagnóstico para a doença? Alguma forma de identificá-la? Ou algum exame específico? Não existe nenhum exame que sozinho deu diagnóstico de lúpus. O diagnóstico, ele é realizado como se houvesse a montagem de um quebra-cabeças. O reumatologista, através de uma história clínica, de exames laboratoriais e de sintomas que o paciente vem a relatar, é capaz de dar o diagnóstico de lúpus. Inclusive, existe um exame chamado de FAM, que é muito solicitado e causa muita confusão. Porque, em ele sendo positivo, há uma falsa ideia de que ele sozinho deu o diagnóstico de lúpus. Como os sintomas são muitos e podem haver exames positivos, é importante que se procure um reumatologista, pois existem, inclusive, pessoas que têm o FAM reagente e não têm nenhuma doença. Doutora, e após o diagnóstico, existe alguma recomendação de cuidado especial em relação à transmissão? Não, de forma alguma. O lúpus não é uma doença contagiosa. Ele não é transmissível com o contato, com o abraço. Pelo contrário, as pessoas que recebem o diagnóstico de lúpus devem ser acolhidas, entendidas e cuidadas. E, para finalizar, doutora, existe alguma forma de prevenção da doença? Ela tem cura ou algum tratamento específico? Como no lúpus e na maioria das doenças autoimunas, nós não usamos muito a palavra cura. Preferimos usar o termo remissão, que é quando a doença fica dormindo praticamente sem sintomas. Os pacientes podem levar uma vida praticamente dentro da normalidade. E a melhor forma de prevenção das doenças autoimunas como um todo, inclusive do lúpus, é cultivar hábitos saudáveis de vida, uma boa alimentação, a prática regular de exercícios físicos e também cuidar da saúde emocional. Muito bom, doutora. Essas dicas são essenciais, não só para quem tem o lúpus, mas para qualquer doença. E o acompanhamento médico é fundamental. Muita gente só procura o médico quando aparece alguma doença. E, na verdade, a gente tem que se prevenir para que não apareça nenhuma, não é mesmo? É isso mesmo. Eu agradeço o convite pela oportunidade de falar sobre lúpus. É muito importante falar sobre essa doença, pois o conhecimento é a ferramenta mais potente para que as pessoas se previnam melhor e também para evitar qualquer tipo de preconceito. Excelente, doutora. E para você que está em casa, já conhece o atendimento focado na saúde integral da Unimed Fortaleza? O grande diferencial desse atendimento é proporcionar ao paciente uma avaliação 360 graus da sua saúde. Uma equipe multidisciplinar acompanha o seu histórico médico durante toda a vida. Para realizar sua consulta em uma das clínicas de saúde integral, basta acessar o aplicativo Cliente Unimed Fortaleza e agendar uma consulta de saúde integral. Fácil e rápido, direto no seu celular. E aí, gostaram da dica? Se, assim como eu, você curtiu esse vídeo, já deixa o like para a gente saber e trazer sempre informações importantes para você. Não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para o YouTube avisar quando chegar novo vídeo. Um beijo e até o próximo!